Fala pessoal, voltamos com mais um Intoxi Listo, o quadro de curiosidades No Intoxi Anime, dessa vez Falando de animes com protagonistas Muito fortes Ou overpowers, podem chamar como quiser Depois de você assistir Evangelion, esses animes podem ser considerados o contrário Não é aquele protagonista E começando com o Smartphone Esse aqui é sobre um garoto que morre por um erro lá De Deus, e Deus pra compensar ele Coloca ele em um mundo de fantasia Cheio de vantagens Incluindo o celular dele, por isso se chama Smartphone o nome do negócio Mas basicamente o cara é bom em tudo Que o smartphone dele não ajuda ele a dar respostas e tal Ele é bom em magia Ele sabe todas as magias, é que ele não sabe Ele aprende, ele sabe as secretas, ele aprende De tudo, ele é bom em luta também, em luta física E ele Bom, ninguém fala isso exatamente, mas parece que ele tem um perfume mágico Que deixa todas as garotas caidinhas Por ele Sim, toda garota que passa por ele nessa história Acaba dentro do harém dele Ele faz o harém em tempo recorde, basicamente em 12 episódios Vai ajudando coisas pra fazer, ajudando pessoas e tal E a história vai se desenvolvendo A partir daí Com ele resolvendo tudo de forma muito Fácil Death March Esse aqui é sobre um cara que é transportado pro mundo De fantasia Vocês vão ouvir muito isso nesse vídeo Então pode se acostumar De qualquer forma, esse cara é um programador É um adulto e tal Que é transferido pro mundo de fantasia Que parece, lembra pelo menos O do jogo dele E ele começa com uma vantagem lá E essa vantagem permite a ele A chegar num level muito alto Assim que entra No jogo E ele começa a andar por esse mundo Depois disso ajudando várias pessoas E juntando um harém Que não Esse cara aqui não é tão mágico Que toda mulher que chega perto dele Entra pro harém dele Mas ainda assim Ele junta rapidamente Várias mulheres À volta dele E ele é bom em tudo Ele é super forte Ele é inteligente E ele resolve a maioria das situações Com extrema Facilidade Sim, lembra muito Smartphone Mas esse cara não tem Um smartphone Vale dizer Mas se você gostou desse Você pode gostar do anterior Ou vice-versa Do World Break Esse aqui o cara começa Não parecendo tão forte assim Mas rapidamente Se revela Extremamente apelão Ele tá num mundo lá Que tem magia e tudo mais E aí Ele entra em ligação Com a vida passada Dele As vidas passadas dele Onde ele era muito Forte Ele adquire o conhecimento E as habilidades Dessas vidas Passadas Toda vez que ele fala A frase mágica dele Você vai ouvir isso muito na série Essa frase Ele fala toda hora Toda vez que chega num clímax Lá Parece que a coisa vai dar ruim e tal E aí PÁ Ele fala isso Resolve Tudo Sim Acontece em todos os clímaxes da série Você vai ouvir muito como eu falei E ele é completamente overpower Porque ele falou isso Ele vai ganhar a luta A série basicamente É ele entrando em vários conflitos Com facções diferentes Ou inimigos Diferentes Resolvendo eles Com a frase mágica Tem Sim, obviamente ele luta Depois da frase mágica Mas sem entender o que eu O que eu quis dizer E sim Tem mulheres que gostam dele também Que são as garotas Que são reencarnações Das mulheres Que ele gostava No passado Mas é com certeza Um personagem completamente Overpower Principalmente depois que fala A frasezinha mágica Dele Gundam Seed Esse aqui é sobre um garoto Que pilota robôs Pô, Marco Como é que isso pode Ser overpower? Bom, você não viu o que acontece Quando ele entra no robô? Basicamente todo o universo Começa a conspirar A favor desse cara Ele é muito apelão Quando entra no diabo Desses robôs E as mulheres da série Também adoram ele Com certeza Ele junta várias mulheres Que adoram ele Até as pseudo vilões Gostam dele Vale dizer Na verdade A pseudo vilã Dessa história fez muito sucesso Eu não vou entrar em detalhes Foto a isso Só seria spoiler Mas é uma coisa A se reparar A história é basicamente Facções rivais Brigando E o protagonista Entra pra uma Dessas facções E a história vai se desenvolvendo A partir daí Ele é gigante São duas temporadas De 50 episódios Desse anime Vale dizer 100 episódios Vendo o Kiriyanato Fazer coisas impossíveis Com aquele robô dele O Zelda Noa Zero Esse aqui tem um protagonista Bastante peculiar Ele também é extremamente apelão Quando entra Em um robô Só que ele tem outro diferencial Ele é extremamente Inteligente e frio Extremamente frio Esse cara Bom, ele não grita Não faz nada Quando tá no robô Ele fica com aquela cara De múmia dele lá E derrota o adversário Ele tem um plano brilhante E aí derrota usando o robô Dele Pode ser qualquer robô Se ele entrou no robô Ele vai fazer algo miraculoso A história desse anime De novo Entre facções rivais Uma que quer dominar a terra E uma que quer defender a terra A gente vai vendo o protagonista E os amigos dele Lutando contra essa facção Ao som de uma trilha sonora Espetacular Mas cuidado O final desse anime Muita gente Não gostou Não posso falar o que é E tal Porque seria spoiler Mas vale te preparar psicologicamente Porque você pode não gostar No final Mas se você quer um protagonista Mais frio que o normal E que faz coisas miraculosas Dentro de um robô Você pode gostar bastante Dessa série Overlord Esse aqui conta a história De um cara Que fica preso Dentro de um MMORPG E eles nunca explicam qual Essa é a parte É meio frustrante Nos MMORPG Eles estão fazendo direto Isso Ficou preso e tal Mas a gente não vai explicar qual Legal Não é legal Eu estou sendo Um protagonista Que parece basicamente Uma caveira muito forte E quer dominar o mundo Onde ele está Você pode acabar gostando Dessa história E dessa personagem também Porque Sejamos sinceros Ela é linda The King's Avatar Esse aqui trata de esportes A gente acompanha um garoto Que é muito bom Em um determinado MMORPG Competitivo Só que ele acaba expulso do time dele Por várias razões que vão explicando Ao longo da série E aí sem emprego Ele começa a trabalhar Um Cyber Café Onde ele volta a entrar Nesse jogo Em um novo servidor Que acabou de abrir E começa a fazer vários aliados Ao longo da história Que dá a entender Que vão fazer um time Com ele futuramente E ele vai voltar A competir Mas no começo É basicamente Ele evoluindo Nesse MMORPG A gente vai aprendendo mais Sobre como funcionam As mecânicas Desse mundo E vale dizer As lutas que tem São extremamente bem feitas É muito bem animado E tem luta Praticamente todo o episódio Seja de PVP Ou seja Player vs Player Ou luta contra criaturas E ao longo da história Você vai notando O quão absurdo É o protagonista A impressão É que ele poderia Fazer um time sozinho Só com ele E derrotar um time Cheio de pessoas Então se você quer Um protagonista Completamente Overpower Jogando MMORPG competitivo Você pode acabar Gostando bastante Dessa série Marroca Esse aqui Se passa em um mundo Que misturou tecnologia Com magia E a gente vai acompanhando O protagonista E a irmã dele Que é completamente Obcecada por ele Em uma escola De magia Onde os dois estão estudando E enquanto a garota Parece extremamente habilidosa E tal Todo mundo reconhece ela O irmão dela Parece que é meio fraco E tal No comecinho da história Mas logo mostra Que é extremamente A pelão muito mais forte Até do que a irmã E a história vai seguindo A partir daí Com ele ajudando A resolver vários conflitos Geralmente Com extrema facilidade Se você é daqueles Que gosta De personagens Não muito expressivos Vai adorar esse cara Porque basicamente Quer ele esteja feliz Triste Magoado Ou excitado Vai ser a mesma coisa Vai parecer muito similar As expressões dele Ele é aquele personagem Super sério E super forte O cara é extremamente A pelão Quanto mais você vê da série Mais você nota O que é absurdo Ele é Na verdade O diretor até brincou Um pouquinho com isso Porque tem algumas cenas Uma principalmente Onde parece que ele está Descendo como se fosse Deus Não deu pra não rir Dessa cena Porque pareceu o diretor Falando de sacanagem ali Olha só Ele descendo dos céus Como se fosse Um Deus Em resumo Quem quer um personagem Absurdamente forte E frio pra caramba Pode acabar gostando Dessa obra Sword Art Online Esse aqui Começou a moda De anime de MMORPG Onde o personagem Fica preso Dentro do MMORPG Nessa história O protagonista E mais de 10 mil pessoas Ficam presas Dentro de um MMORPG De realidade virtual E não tem como sair de lá A não ser que zerem O jogo E se morrerem lá Eles morrem também Na vida real Porque o aparelho Que eles estão usando Frita o cérebro deles E a gente vai acompanhando O protagonista E os aliados dele Tentando sair desse jogo E enfrentando os vários bosses Pra tentar zerar o jogo E sair dele O personagem central É extremamente forte Na luta e tal Ele pode apanhar também Mas ele se mostra Sempre extremamente Habilidor Esse aqui Tá mais na lista Pra dar uma variada Pra quem quer um protagonista Que pareça muito forte Mas que não ganhe De tudo Que aparece na frente dele Com extrema facilidade Mas ainda assim Rolou vários memes Dele Do protagonista de Marroca Juntos com o protagonista De Gundam Seed Como se os três Fossem espécies De deuses Eram sinônimos De protagonistas Absurdamente fortes One Punch Man O nome Desse anime Já diz muito A história Acompanha um herói Entediado com a vida Porque ele derrota Todos os inimigos Com um soco E ele queria um desafio De verdade Pra ele A história vai acompanhando ele Um cara que vira O aprendiz dele E vários outros heróis Que vão aparecendo A volta deles Todos lutando Contra diversos vilões Ao longo da história Com uma trilha sonora Espetacular por trás E uma animação Extremamente bem feita Quem gosta de batalhas Bem coreografadas E fluidas Vai adorar esse anime Mas Vale avisar Ele tem uma pegada Forte de comédia Então quem for esperando Um anime muito tenso E sério Pode acabar se decepcionando Mas Quem quiser um anime Mais puxado Por divertido Com bastante comédia E um protagonista Extremamente Absurdo Pode acabar gostando Tem mais animes Com personagens muito fortes Que eu conheço Mas fica por uma parte 2 Desse tema Se gostaram do vídeo Dê um like Compartilhem Se inscreva no canal Quem não se inscreveu ainda E quem quiser mais vídeos De curiosidades Tem um link aí na tela Na descrição do vídeo Eu fico por aqui Vejo vocês no próximo vídeo